O Real Valladolid é o pior time da La Liga hoje, segundo o overall dele no FIFA 25. Mas nós vamos mudar isso a partir de agora, pois iremos investir 1 bilhão de euros no clube, porém com algumas regras. Serão 4 temporadas no total. Eu só posso gastar 300 milhões por temporada com uma única exceção. Quando sair goleiros eu só posso gastar 100. A roleta é quem vai escolher em qual setor do campo eu posso contratar em cada uma das temporadas. E o objetivo, meus amigos, é ganhar no mínimo duas La Liga, uma Copa e sim, uma UEFA Champions League. Então fica comigo até o final, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e sim... É, tá bom. ...no vídeo. Salve, salve, rapaziada. Beleza? Eu sou o Fê Casalek e nós já estamos aqui com o Real Valladolid. Com este elenco maravilhoso que vocês estão vendo ali, que é um time bem fraquinho, né? Se eu não me engano, acabou de subir ali da segunda para a primeira divisão. E o que nós vamos fazer agora é ver na roleta qual vai ser o primeiro setor que a gente vai investir, né? Que a gente vai conseguir contratar. Toda vez está dando goleiro, velho. Eu só quero ver se der goleiro de novo, hein? Vou até clicar diferente aqui no girar, ó. 3, 2, 1, girando a roleta. Eu espero que não dê goleiro. Olha só, passou o goleiro. Ufa! Vai dar meio campo ao ataque. Deu meio de campo. Boa! Bora reforçar esse time, então. E o nosso primeiro reforço, rapaziada, é um cara que custou até baratinho, né? Pelo que ele joga, mas porque ele está mais velhinho. Kevin De Bruyne está aí sendo apresentado. Custou apenas 65,1 milhões. É pouco, tá? Foi uma negociação ali, ó. Nota 10. Olha só, chegamos com tudo. Já o nosso outro meia custou bem mais. Estamos tirando ele do Barcelona. Pedri chega por 125 milhões de euros. Foi uma negociação nota 10 também. E agora está chegando aí o nosso volantão. Seja bem-vindo, Tchua Meni. Tiramos do Real Madrid por 80,5 milhões. Ainda sobrou um pouquinho de dinheiro. E esse pouquinho que sobrou foi para tirar o Rafael Veiga lá do Palmeiras. 25 milhões. O editor já vai botar o número total aí na tela. Negociação nota 6, né? Nota meh. Mas saca só como que esse meio campo já vai ficar top. A gente vai tirar aqui o De Laos, colocar o Tchua Meni. Vamos colocar aqui o Pedri e aqui um pouquinho mais na frente o Kevin De Bruyne. Dá para colocar ele aqui como meia também, né? Como MC que ele gosta e pronto. Ainda vamos colocar aqui na reserva o lugar desse Juric aqui. A gente vai colocar o Rafael Veiga, tá? Pô, Fê, mas por que você trouxe o Veiga? Como sobrou um pouquinho de grana, eu quis dar uma incrementada no banco de reservas. Isso é importante. Além de que eu estou com medo do De Bruyne descer muito o overall, né? Se por acaso descer muito, vai ter o Veiga ali para cobrir. Então, só com essas alterações, vamos ver o que é que vai ser aqui possível do Real Valladolid fazer, mano. Estou curioso. Vim de primeira temporada, meus amigos. Bora ver na La Liga o que é que aconteceu. O Valladolid ficou em nono. Está ótimo, né? Não brigou para não cair. Já estava até com um pouquinho de medo, mas o time foi melhor do que eu imaginava. Nono lugar. Por enquanto, campeão Real Madrid. Sem novidades, tudo como sempre, né? Não ser o Real Sociedad ali na frente do Barcelona. Isso aí é meio surpreendente. Aqui no FIFA, geralmente, ou é Barça ou é Real Madrid. Vamos ver a Copa da Espanha, que é um dos objetivos aqui desse vídeo. 3, 2, 1. O grande campeão foi a Real Sociedad. Olha ela aí de novo. E o nosso Valladolid caiu para o Girona nas oitavas de final. Ok. Para começo de vídeo, acho que não está tão ruim, não. Afinal, a gente só mexeu em três jogadores. Por enquanto, né? O time ainda não jogou essas competições. Obviamente, se ele se classificar, ele vai jogar. E nesta primeira temporada, surpreendam-se junto comigo. Rafael Veiga jogou e jogou muito, tá? 40 jogos, fez 16 gols. Foi o melhor do time. Melhor até do que o nosso querido Kevin De Bruyne, que já caiu 4 ali. Já está 87. Esse era o meu medo. Contratei mesmo assim. Talvez eu tenha errado. Ainda tem aqui o Buk, o Silla e outros jogadores que foram mais ou menos. O Pedri foi muito decepcionante. Só 6 gols e 5 assistências. Enfim, no final das contas, o Veiga foi o melhor e nem evoluiu, né? Poderia ter pelo menos evoluído um pouquinho ali. Mas é muito massa ver ele com o uniforme do Valladolid. Resumão, então, da primeira temporada, nono lugar na La Liga, oitavas de final da Copa da Espanha. Eu espero que esse aqui seja um pouquinho diferente daquele outro experimento que eu fiz lá com o Ipswich Town. Quem viu vai entender o que eu estou falando. E agora, então, girando a roleta para vermos o próximo setor que a gente vai reforçar e, pelo visto, vai ser a defesa. Interessante, hein? Defesa, então, será reforçada para a segunda temporada. E rapidinho, antes da gente prosseguir, galera, eu quero lembrar vocês que no comentário fixado eu vou deixar o link desse robozinho aqui. Para você que quer usar os mesmos mods aí que eu uso e recomendo. Para PC você vai ter patch de FIFA, aliás, esse que eu estou usando do 24, né? Vai lançar também o do 25. Tem patch de PES 21 também, que, aliás, é cabuloso de tanta coisa que tem. E para Play 5 ou Play 4, você pode, ali, jogar o PES 21 ou o PES 20. Aí você vai me perguntar, mas por que raios eu jogaria um jogo antigo assim? Bom, PES 20 e o 21, galera, são a única alternativa para quem joga no PlayStation de você jogar com times brasileiros. 100% atualizado, tá? Não é time daquela época, não. É já o Depay no Corinthians, tal do Jamal lá no São Paulo. Enfim, todos os jogadores ali, 100% atualizados, tanto no PES 20 quanto no 21. É só você ir respondendo aqui e o robozinho vai te explicando como funciona e te mandando os links, tá? Vale muito a pena, como eu falei, para a PlayStation você vai ter só o PES ali, atualização para ele. Já no PC você pode escolher ali se você quer patch de FIFA, patch de PES e etc. Vale muito a pena, fechou? E para chegar, chegando no mercado, mano, já fomos buscar um zagueiraço Bremer. Seja bem-vindo, ó, gastamos 93.4 milhões, quase um terço da grana. Negociação nota 10, olha só, estamos negociadores demais hoje. Nosso próximo zagueiro já está chegando ali, ó, para cumprimentar todo mundo no clube. Não sei se vocês já estão ligados quem é. Olha só, quem aí já adivinhou, mano? Pois é, Saliba, ou Salibá, né, 79 milhões. Tiramos ele do Arsenal e foi uma negociação nota 8, não foi 10 dessa vez. Já para a nossa lateral direita, meus amigos, lhes apresento o João Cancelo. Ele que vai cancelar as jogadas dos adversários. E a gente pagou, ó, 58 milhões. Foi uma baita negociação, tá? Foi um ótimo preço, pelo menos eu achei. Vamos ver se o jogo concorda. Concordou, é mais ou menos, né? Nota 8. E para fechar as laterais, Alejandro Balde. 68 milhões, tiramos do Barça, né, que é um dos rivais aqui nesse vídeo. O negociação nota 10, toma essa. O editor já vai colocar o valor total, né? Já chegou. E olha só, a gente vai colocar aqui o Bremer, o Saliba. Na direita, o João Cancelo. E na canhota aqui, na lateral esquerda, o Balde. Já deu uma baita de uma melhorada aqui na zaga, né? Dessa vez, vocês perceberam que eu não gastei tanto assim só em zagueiros. Eu fiz isso em alguns outros vídeos. E acabou faltando o lateral. Nessa aqui, a gente tem dois laterais ótimos. O Balde ainda vai evoluir muito. Dei uma arrumada aqui no resto do time. Eu espero que o time consiga ganhar alguma coisa. Quem sabe uma copinha aqui, não uma copa. Para se classificar ali para o meu Europa League. Quem sabe uma classificação para a Champions. Vamos ver o que é que vai dar. Fim de segunda temporada, meus amigos. E sim, o Valladolid ficou ali em quarto lugar. Até onde eu sei, vai disputar a Champions League. Dessa vez, está dando certo aqui as nossas contratações. O time foi muito bem. É, o Madrid campeão de novo, né? Dessa vez foi bem brigado ali com o Barcelona. Saldo de gols é que decidiu o título. Vamos dar uma olhada na Copa da Espanha, quem foi campeão. E foi o Barça. Nada do nosso Valladolid por aqui. E dessa vez, nem nas oitavas, hein, mano? Caímos aqui nos 16 avos para o Betis. Há difícil o nosso time aqui ir bem nas Copas. Pelo menos na próxima vai jogar aí uma Champions ou, no mínimo, uma Europa League. Por enquanto, não é nenhum objetivo cumprido, mas temos de novo o Rafael Veiga com 26 gols. O melhor jogador do time. 7 assistências ali para ele. De Bruyne, 9 gols e 3 assistências. Você vê como o Veiga jogou muito mais. E, aliás, né? Até o overall, o Veiga já está com 81 e o De Bruyne com 83. Por isso que eu trouxe o Veiga lá na primeira temporada e deu muito certo. O Pedro já está dando 10 assistências. Já está 89 e evoluiu demais. De resto, o time não foi muito bem, não, né? Você vê que só o Veiga carregou o time nas costas. Resumão, então, para vocês. Quarto lugar na La Liga, o time foi bem. E na Copa da Espanha foi decepcionante, 16 avos. E agora nós vamos reforçar ou o ataque ou o goleiro. Eu prefiro o ataque, mas, né? Como eu sempre zico tudo, vai dar goleiro, ó. Fica vendo. 3, 2, 1 e vai dar goleiro. Olha isso, cara. Que zica, mas tudo bem. Bora gastar 100 milhões, então, em alguns goleiros aí. Ou talvez em um goleiro do Valladolid. E olha só, rapaziada, o nosso goleiro que gosta de acordar cedo acaba de chegar, mano. Ele mesmo. Mike Manhã. Pagamos o quê? 100 milhões. Todo o dinheiro num jogador só. O editor nem precisa pôr o valor, que vocês já viram, né? Negociação nota 8. E com isso, a gente vem, tira o goleiro 69 aqui e bota o Manhã 90. O time já está quase perfeito, mas, claro, falta o ataque, né? Que a gente ainda tem aqui o jogador de 70. Vai ficar para a última temporada. Acho que o time não vai conseguir ganhar uma Champions agora. Mas se mantiver ali, ó, em quarto, terceiro na La Liga, já está ótimo que a gente tenta ganhar tudo na última temporada. Vamos ver, então, o que é que vai dar. Terceira temporada, meus amigos. Será que o Real Valladolid vai começar a dominar a Espanha igual está no título do vídeo? Eu acho que não, hein? Por enquanto, não veio nenhum título, mas o time já ficou acima do Barcelona, olha só. Terceiro lugar aqui na La Liga. O Real Madrid ganhou de novo. Tudo bem. Vamos ver a Copa da Espanha. Será que dessa vez deu, mano? 3, 2, 1... Não deu. Real Madrid ganhou também. Desse jeito vai ser difícil a gente cumprir algum objetivo, mas tudo bem, né? E, novamente, a gente cai aqui, ó, para o Girona nos 16 avos. Isso aqui eu nunca consigo entender. Como eu já falei em diversos vídeos, mano, eu nunca vou sacar qual que é a lógica do FIFA na hora de simular, porque times muito piores passam aqui por times melhores, né? Tudo bem, no mata-mata isso até acontece com frequência na vida real, mas aqui é, tipo, quase impossível. Você pode montar um time tudo 99 e você vai ter dificuldade de ganhar qualquer campeonato. E a gente também jogou a Champions League, né? Vale lembrar, então. Vou mostrar para vocês que o Atlético de Madrid e a Inter vão fazer a final, ou seja, não vamos ganhar. Isso porque, nas oitavas de final, o Valladolid caiu justamente para a finalista, né? Para a Inter. Pode ter caído para o campeão, quem sabe? 3x2 no agregado foi até um confronto bem equilibrado. E, na fase de grupos, o time estava aqui no grupo H com o Leverkusen e passou em segundo, mas foi bem também. Por enquanto, meus amigos, nenhuma taça, mas uma coisa sempre acontece. Rafael Veiga é a melhor contratação desse vídeo, incrivelmente. 29 gols, de novo muito bem. O De Bruyne, mesmo veinho, 35 anos, 81 de over. 18 gols, 10 assistências. O Pedro fez 14. Resumão, então, aqui da terceira temporada. Terceiro lugar na La Liga, 16 avos na Copa. Foi pior na Copa da Espanha do que na Champions, né? Que é nas oitavas. Já dá para saber que a gente não consegue cumprir todos os objetivos, né? Duas La Liga não vai rolar, mas quem sabe a gente pode tentar uma triplice coroa na última temporada ganhar La Liga, Copa e Champions. Eu duvido muito. Ai, vamos tentar. Vocês estão ligados que só sobrou o ataque aqui na roleta, né? Então, claro, na quarta temporada a gente vai aqui reforçar o nosso ataque. E está chegando o nosso primeiro reforço para o ataque, meus amigos. Já chegou dando autógrafo ali e tudo. A Kefusa Kubo. Tirei um cara lá da Sociedad, né? Que estava bem aqui, 110 milhões. E foi um preço, vamos ver agora, nota 8. Tá bom. Já para outra ponta está chegando ele aí, ó. Quem reconhece aí, ó, a face do homem. Já deu autógrafo, ele mesmo. Gabriel Martinelli, brasileiro. Tiremos ele do Liverpool, 98 milhões. A grana já está acabando, né? Nota aqui, 8 também. E para o nosso comando de ataque, já está vestindo aí a camisa esse cara que com certeza eu vou pronunciar errado, mano. Rojlon ou Rolun. Sei lá, mano. Rolun. 89 milhões de euros. Acabou a grana. Negociação nota 6, nota mé. E agora, meus amigos, é simples, né? Vem aqui, ó, o Rojlon aqui no ataque. Na ponta direito, o Kubo. E na ponta esquerda, o Martinelli. Esse é o time que a gente montou aqui para o nosso Real Valladolid. E eu vou confessar para vocês, né? Não vou dar spoiler. Mas quem viu o vídeo lá do Ipswich Town, o time de lá ficou muito mais forte do que esse. Só que, né, quem assistiu o vídeo sabe o que aconteceu. Então, eu não sei se esse time aqui consegue ganhar uma Champions ou até uma La Liga que seja. Mas a gente vai tentar. Detalhe que o Rafael Veiga entrou aqui no lugar do De Bruyne, né? Que ele já está bem pior. Está velhinho o De Bruyne, mas de resto é isso. Vamos ver o que é que esse time vai conseguir. Mas antes, galera, eu quero lembrar vocês que agora nós temos aqui o clube de membros do canal. Está renovado, tá? E para você que joga no PC, tem uma novidade boa. Eu criei aqui, ó, o membro presidente que tem o curso de Live Editor e Cheat Engine 100% liberado. São mais de 50 aulas, galera, para a galera que joga no PC. Passando ali, ó, por tudo que você consegue fazer no modo carreira treinador. Também tem ali muita dica para você que joga o modo carreira jogador. Além de outras coisas mais gerais e também alguns bônus, tá? São mais de 50 aulas, como eu falei. E o legal é que antes eu vendi esse curso ali por R$ 49,90 e agora ele está aqui, ó, por R$ 24,99. Ou seja, metade do preço. Vale muito a pena para você que joga no PC. E para você que só quer apoiar o canal, mas também quer alguns benefícios, ó, temos aqui o membro sócio torcedor. Onde você paga, mano, somente R$ 1,99. Baratíssimo. Você ganha ali os selos de fidelidade, tá? Alguns emojis para você usar aí nos comentários e em lives também. Além de que, vídeos antecipados. Você vai ver os vídeos aqui do canal antes do que todo mundo, tá? Assim que o vídeo estiver pronto, você já consegue assistir ele. Normalmente ali, pelo menos, algumas horas antes, tá? Também terá prioridade de resposta nos comentários. Então, seus comentários quase sempre, ali, 99% das vezes serão respondidos. Além de ter maior destaque no chat das lives. Lembrando, né? O membro presidente tem o curso e tem tudo isso aqui também. Então, dá uma olhada aí. Clique em seja membro e ajude o canal se você puder, tá? Para quem não puder, continua tudo igual como sempre. Tamo junto. Fim de quarta temporada, meus amigos. Bora ver tudo aqui, ó. Começando na La Liga e olha só. Real valhado ali, campeão. Eu não entendi por que até agora. O saldo de gols. A gente tinha menos do que o Real Madrid. Em pontos empatou, né? Os dois fizeram 92. Gols pró. O Real Madrid tinha mais do que a gente. E número de vitórias tá empatado. Então, eu não sei qual foi o critério. Talvez jogo direto, né? Confronto direto. Não sei. O importante é que a gente terminou em primeiro, então. Pode colocar aí, editor. A gente cumpriu metade do primeiro desafio, né? Que era ganhar duas La Liga. Vamos dar uma olhada, então. Olha só. Apareceu a Supercopa dessa vez. Vamos ver se a gente foi campeão. E foi. Em cima do Raio Valecano, 2x1. Na semifinal, eliminamos o Real Madrid. Olha só. Mais um título aí pra conta. Esse aí não tava nem nos objetivos, mas tudo bem. Esse aqui tava. Copa da Espanha, 3x2, 1 grande campeão. Foi o Valladolid, moleque. Já dá pra dizer que ele tá dominando a Espanha. Já ganhou a Liga e as Copas. Muito bom. Ganhamos do Girona. Afinal, cadê o Real Madrid e o Barça, velho? Que isso? Os caras sumiram. E agora, então, falta o EFA Champions League. Vamos dar uma olhada. Começando a fase de grupos, que o time já não tava lá tão bem, né? Passou em segundo aqui. Mas foi a mesma campanha do Napoli. O Napoli passou em primeiro. Já nas oitavas, a gente ganhou ali, ó, da Juventus. De virada, 3x2 no agregado. Já nas quartas de final, despachamos o Napoli. Olha só, o time que tava no nosso grupo e foi 5x4 nos pênaltis. Foi duro. Na semifinal, despachamos o Borussia Dortmund. 5x4, só que dessa vez no agregado. E vamos pra final pegar o PSG, o Paris Sem Glórias. Vamos lá. Rufem os tambores. Será que veio a tripla e se coroa? 3, 2, 1. E o Real Valladolid é campeão. Nos pênaltis. 5x3, o goleirão deve ter mitado, né? O manhã. O time foi muito bem nos pênaltis. Acabou campeão aqui. Eu realmente não esperava. Então, sim, a gente ganhou uma Copa. Ganhou também uma Champions. Faltou só uma La Liga pra gente completar todos os desafios. E olha, é difícil de dar certo esse tipo de experimento, mano. Porque o pior time pra virar o melhor em só quatro temporadas não é mole, não. E nessa temporada, o Rafael Veiga continuou sendo o melhor jogador do time, mano. Olha isso. 38 gols e 18 assistências. O cara foi o melhor em gols e o melhor em assistências. Mas, enfim. O Cubo foi bem. O Martinelli foi bem. E o Holland foi bem também. E olha que a gente tinha alguns jogadores lesionados aqui, hein? Quem sabe o time tivesse ido até melhor. Se você gostou, então, mano. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Lembrando, agora temos vídeos aí toda quarta e sábado. Meio-dia, tá sempre meio-dia, horário de Brasília. E aproveita que agora eu vou deixar mais dois vídeos pra você conferir, meu querido. Vai lá. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.